Oi, meu nome é Jennifer, eu faço parte do High School Musical, do serviço de convivência lá do Crais e hoje eu vim falar sobre o dia 18 de maio. Sabemos que os abusadores podem entrar dentro de casa, se vocês souberem de alguma coisa, denunciem, isolados, mas nunca sós.